Bem-vindos! 4 de maio de 2020, madrugada. Pela primeira vez em 50 anos, um avião da Embraer é abatido. Sobre isso que falaremos hoje. Vocês estão vendo aí algumas fotos em primeira mão deste acidente e eu estou acompanhando aqui em vários sites de notícias o assunto. Em princípio, o que ocorreu foi o seguinte. Este bimotor, o MB-120 da Embraer é um bimotor turbo-hélice, um belíssimo avião e, aliás, com um índice baixíssimo de acidentes registrados. Este acidente operado pela African Express Airways, ele caiu perto de El Bardali, na Somália, na madrugada de hoje, matando todos os seis ocupantes. Destes, dois eram tripulantes e quatro eram passageiros. Segundo publicações da Somália, o avião proveniente de Mogadísio estava transportando equipamentos médicos, provavelmente algo a ver aí com a questão da Covid-19, para a cidade de El Bardali, além de quatro passageiros. Relatos ainda não confirmados, isso tem que ficar bem claro, indicam que a aeronave com matrícula queniana 5 Yankee Alpha X-Ray Oscar foi derrubada por engano após ser atingida por um foguete disparado por militares da Etiópia que policiam a região. Meios de comunicação da África apontam que as forças etíopes não estavam cientes de que o avião deveria aterrissar em El Bardali e entenderam a aproximação da aeronave como uma ameaça. Então, esse é um daqueles acidentes que a tripulação praticamente não tem nada o que fazer, porque quando ocorre o impacto, seja por um foguete, um míssil, é muito rápido. Dependendo de onde acertou, não tem muito o que fazer. Essa é a primeira vez, então, como eu já tinha dito, que o avião comercial da Embraer foi derrubado. O modelo derrubado na Somália é um Brasília com o número de série 259 fabricado em 1999 e entregue no mesmo ano à companhia aérea Comer dos Estados Unidos. O turbo-hélice voava com a África Express desde 2013. Esse é um avião bem conhecido, principalmente para rotas pequenas. Digamos assim, se fosse no Brasil, ele operaria entre estados, entre pequenas cidades, por ser um turbo-hélice. É um avião que teve o seu primeiro ano de fabricação em 83. Ele foi produzido de 83 até 2001, portanto, durante 18 anos. Primeiro voo dele, em 83, foi realizado, tripulação 3, e comporta até mesmo 30 passageiros. É um acidente lamentável, um avião, como eu disse, já de extrema confiança. Velocidade em máxima em torno de 584 km por hora, o que dá aí 315 nós. Evidentemente, uma vez que já veiculou a informação, a probabilidade de confirmação é muito grande. E vamos aguardar aí pela, digamos assim, noticiária oficial das investigações aéreas, que será evidentemente documentado pelas autoridades locais. E seguem aí com fotos. Ok? Obrigado. Um vídeo extra hoje, acidente ocorrido. Como eu já tinha colocado no início do ano, nós vamos dar bastante destaque aí para a aviação full, tanto na linha de documentários quanto acidentes. e falar da aviação full em geral. Porque se voa, está aqui no canal Aero. Até o próximo encontro.